O poder continua o mesmo, tranquilo, tranquilo. Todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite. Sabadão, feriado prolongado, dia tranquilo. Isso para quem pode curtir, porque quem foi a campo teve um sábado cheio. Líderes jogando, e se a cada rodada é uma decisão, partimos para mais uma. O vice-líder Santos foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Botafogo, querendo saber tudo o que acontecia aqui no Morumbi. Porque no mesmo horário, o líder São Paulo enfrentou o Juventude. Com direito a recorde de público, mais de 55 mil torcedores no Morumbi para ver Rogério Senna perder pênalti. Só que o Juventude teve Antônio Carlos e Lauro expulsos, e isso daí ajudou o São Paulo. O de preto ali, acaba expulsando dois jogadores, sem motivo nenhum. Foi uma dividida, falta na bola. Foi falta, mas não era motivo para expulsão. Acabou com o nosso time, agora estamos com dois a menos, com três a zero no placar. Com o Morumbi lotado. Com onze contra nove, veio o passeio, a goleada, cinco a zero. Com direito até essa dancinha do Aloysio.